Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento a todos os membros da mesa, diretora, senhores vereadores, população que nos assistem das suas residências, uma boa tarde a todos. E aqui eu começo a minha fala falando da última sexta-feira, que todas as sextas-feiras eu elegi para cumprir a agenda de fiscalização, de visitas e conhecer cada canto dessa cidade, de todas as instituições dessa brilhante cidade de Blumenau. E cumprindo minha agenda, retornei aos hospitais Santo Antônio e Santa Isabel, acompanhado do nosso deputado federal Gilson Marques. Na visita, pude tratar de certas situações, as quais já havia apurado anteriormente e dei continuidade, junto com o deputado, as providências que eu vi necessárias nas visitas anteriores a esses hospitais. Na ocasião, fomos gentilmente recebidos pelo Sr. Jorge Senzi, no Hospital Santo Antônio, onde conversamos sobre diversas demandas a entidades, entre elas, a necessidade de habilitação do setor de radiologia, que está ocioso há pelo menos dois anos, vejam os senhores. O entrave enfrentado, senhores vereadores, é uma simples publicação homologando o uso dos equipamentos através da portaria no Diário Oficial da União, possibilitando que o hospital estenda seu atendimento a pelo menos mais de 35 pessoas por dia. Em momentos como esse, mais do que nunca, percebemos que o Brasil é o país da burocracia. A cada dia que conheço mais de perto os despautérios causados pela ineficiência do Estado, em vários graus, reafirmo com maior veemência minhas convicções liberais. Ainda no Hospital Santo Antônio, tivemos a oportunidade de conhecer o projeto da reforma do hospital. O plano oportuniza a melhoria, a melhora da infraestrutura, criação de espaços de convivência entre as crianças com neoplasia e humanização do hospital. A proposta contempla ainda a implementação do heliponto, imprescindível para um atendimento célebre e efetivo nos casos emergenciais. O Hospital Santo Antônio é conhecido como uma referência no atendimento de casos de acidente na nossa cidade e região, dispondo de setores de ortopedia e traumatologia. Sabemos o quão elementar é garantir um atendimento rápido a pacientes acidentados. Afinal, alguns minutos de atraso, vereadora Silmara, pode custar uma vida. Na sequência, estivemos no Hospital Santa Isabel, onde fomos recebidos pelo senhor Juliano e pela equipe técnica, responsável pelo setor de transplantes e órgãos, na pessoa do doutor Marcelo Nogara. Entre outros temas debatidos, um que salienta é de pleno conhecimento desta casa. Trata-se da necessidade de avançarmos no balizamento noturno em nosso aeroporto municipal. Já trouxe aqui, em outros momentos, dados que comprovam a estreita relação do balizamento com a nossa saúde. O Santa Isabel serve de parâmetro a nível nacional para outros hospitais no tangente à realização de transplantes. Conforme afirmei anteriormente aqui nesta tribuna, o tempo para transplantar um órgão é extremamente escasso, senhores. Sabendo disso, peço ao senhor, vereador Marcelo Lanzarim, nosso líder do governo que aqui está presente, que na condição de médico e líder do governo, por gentileza, transmita a importância desta obra ao Executivo, vereador Lanzarim, e sei da sua sensibilidade ao tema. Ademais, outra relevante situação trazida pelos profissionais do hospital. Santa Isabel é a necessidade do Ambulatório Geral de Transplantes. Vereador Maurício Gol. Em concordância com a que já afirmei neste meu pronunciamento, a instituição é referência nacional em operações de transplantes de órgãos. A cidade até possui uma titulação nesse sentido, vereador Almir Vieira. Contudo, precisamos estar além de um mero título. Precisamos viabilizar a infraestrutura necessária para o acompanhamento de pacientes transplantados. Para esclarecer tal necessidade aos senhores, Hoje, um paciente que for transplantado deve ser monitorado pelo resto da sua vida pelo hospital. E este atualmente carece de recursos para proporcionar uma infraestrutura adequada ao acompanhamento periódico dos pacientes. O investimento ambulatório de transplantes não representa apenas um ganho para Blumenau, vereador Marcos da Rosa, e sim para os 295 municípios do estado de Santa Catarina. Digo isso, haja vista que o Hospital Santa Isabel é um ponto de referência estadual, capaz de atender os casos mais complexos. Ou seja, quem ganha com esse investimento são todos os catarinenses e Blumenau, que mais uma vez se firmará como um exemplo para todo o estado. Todos esses projetos, brevemente explanados, na tarde de hoje, têm um imenso valor para a sociedade. Por tal razão, o deputado federal Gilson Marques apresentou o funcionamento do edital Sem Barganha, que visa destinar emendas parlamentares a instituições participantes. Senhor presidente, antes da palavra, já peço, ou após a palavra cedida, já eu peço mais dois minutos para finalizar. Concedo a palavra. Contralização do orador, a parte concedida, e me concedo mais dois minutos à vossa excelência, vereador Tuca. Obrigado. Vereador Tuca, obrigado pela parte. Eu fico feliz que a vossa excelência está tendo a oportunidade de conhecer mais de perto a estrutura da saúde aqui do nosso município. E Blumenau, realmente, assim como a vossa excelência pôde constatar, é realmente uma referência, tanto na estrutura hospitalar, como também na atenção primária. A nossa Secretaria Municipal de Saúde, hoje, conta com mais de dois mil funcionários atendendo a população de Blumenau. E os nossos hospitais, particularmente o Hospital Santo Antônio, o Hospital Santo Isabel, mas também o Hospital Santa Catarina, que, através da filantropia, atende os pacientes do SUS aqui do nosso município, realmente tem uma qualidade muito grande, superior, inclusive, à de outras estruturas hospitalares aqui do nosso estado, servindo, sim, de referência para o Brasil. Aliás, inclusive, um dos sistemas de gestão hospitalar, um software de gestão hospitalar, hoje usado mundialmente, nasceu aqui em Blumenau, no Hospital Santa Catarina. Parabéns, vereador Tuca, por trazer a esta casa, que é essa experiência que a vossa excelência tem tido a oportunidade de ter. Muito obrigado pelas suas palavras e peço que inclua na minha fala. E dizer que, nas minhas visitas pelos hospitais da cidade, eu vi algumas oportunidades que eram de competência da área federal e, por isso, convidei o deputado federal Gilson Marques e ele está me acompanhando nessa caminhada para atender as demandas da nossa cidade de Blumenau e da região aqui do nosso estado. E, para finalizar, então, agradeço o tempo, presidente. E, por tal razão, o deputado federal Gilson Marques apresentou, na oportunidade, o funcionamento do edital Sem Barganha, que visa destinar emendas parlamentares às instituições participantes. Aliás, cabe destacar que é o único deputado de Santa Catarina a realizar a destinação de recursos desta maneira, pautada nas necessidades reais do estado e não na vaidade dos seus correligionários. É uma forma, colegas vereadores, de combater a politicagem, combater o tomalada cá e garantir que o dinheiro chegará naqueles que apresentam os melhores projetos pela meritocracia de cada projeto. As entidades mencionadas na minha fala e outras dos mais diversos segmentos, prefeituras, vereadores e até mesmo a população, podem submeter projetos para análise do Sem Barganha. vereador professor Gilson, quero chamar a atenção de vossa excelência e me dirigir e dirigir ao senhor, que é a prova que a sistemática funciona. Sem nem mesmo conhecer o deputado Gilson Marques ou pertencer ao partido do deputado Gilson Marques, conseguiu verbas por apresentar projetos bem estruturados, coerentes e que mudarão a vida das pessoas. Fazer diferente é possível sim. E é isso que o novo está mostrando na prática. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.